A gente volta a falar agora do incêndio no Parque Estadual do Rio Vermelho O Edu Cristófalo acompanhou o combate às chamas hoje de manhã E trouxe a pouco detalhes, né? Agora volta Porque pelo menos 5 hectares, eram 2, já subiu para 5 Foram atingidos pelo fogo. Edu? A fumaça cobre a mata e chama a atenção de quem circula pelos arredores do parque É mais fumaça do que chamas Ainda assim, não dá para subestimar o poder de destruição do fogo A gente faz uma estimativa aqui que já é muito superior a 5 hectares Entre 5 e 10 hectares de área já afetada E com certeza, se não for combatido a tempo, essa proporção pode aumentar em muito Esse incêndio começou ontem, atravessou a noite E agora está aqui nessa região da SC Com um risco ainda maior por causa da visibilidade na estrada, né? O maior problema é que a floresta está sendo consumida pelas raízes Isso por conta da Serrapilheira estar seca Serrapilheira é a camada de folhas e galhos que há na floresta E aqui a gente está falando de uma floresta mista Que tem pinos, mas também tem vegetação nativa E é pelos corredores de árvores nativas que as chamas têm se alastrado Os bombeiros acabaram de passar por aqui e de jogar água Mas nesses corredores de árvores nativas A água não consegue chegar a toda a Serrapilheira A toda essa camada de folhas e galhos E aí as chamas seguem se alastrando e por isso vários focos de incêndio nesse momento Como eu falei, os bombeiros acabaram de passar por aqui E ali à frente o fogo já recomeçou O fogo, ele está na parte superficial Você apaga, mas com o aquecimento na parte inferior Ele torna a reacender Isso é o que dificulta realmente o combate Além dos bombeiros, biólogos e gestores do IMA O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina também trabalham no combate às chamas Enquanto o caminhão dos bombeiros segue por um lado Funcionários do Instituto trabalham do outro Usando uma bomba para retirar a água da lagoa Retroescavadeiras também serão usadas para evitar que a área afetada aumente A situação no momento está controlada A gente está aguardando a chegada de retroescavadeiras Para fazer a limpeza dos aceiros Que são esses caminhos que tem na volta da área atingida pelo incêndio Com a limpeza desse material a gente impede, cria uma barreira Impedindo que esse incêndio se propague para outras áreas O Parque Estadual do Rio Vermelho tem 1.600 hectares Ele fica entre a Praia do Moçambique e a Lagoa da Conceição Nos corredores de mata nativa do parque Há ainda outro elemento que dificulta a ação dos bombeiros É um gás produzido pela própria matéria em decomposição Que serve como combustível às chamas O que acontece aqui também é a questão da turfa A turfa é um material vegetal parcialmente decomposto Acumulado em camadas no solo E esse material em decomposição Ele acaba liberando também o gás metano que é inflamável Podendo acontecer até mesmo incêndio espontâneo A gente está com um tempo bem seco e calor Com previsão de se manter assim por mais alguns dias Então isso favorece o incêndio espontâneo em caso de turfa E a persistência desse incêndio Então, só que a gente vai fazer um tempo para ação Então, só que é um tempo para ação